O Haiti é o segundo país mais antigo das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. O país fica no Caribe, faz parte das Grandes Antílias e compartilha a sua ilha com a República Dominicana. A nação se encontra aproximadamente a 1140 quilômetros dos Estados Unidos. Esta é a mesma distância de Curitiba a Brasília. A ilha espanhola foi um dos primeiros lugares descoberto por Cristóvão Colombo em dezembro de 1492. Haiti é reconhecido como a primeira República Negra do mundo. Foi lá onde um grupo de escravos negros tomaram coragem para decidir seu destino. Seu lema era ser livre ou morrer, pois a morte era nada comparada às dores e ao sofrimento da escravidão. De acordo com o Indicador de Desenvolvimento Humano, Haiti é hoje classificado como um dos países mais pobres do mundo e sofre uma profunda instabilidade política e econômica. Porém, o país já foi uma das colônias mais ricas das Américas e também foi conhecido como a Pérola das Antílias. Sua riqueza vinha da exploração de minérios e da posse do capital humano. Mas, por que tantas misérias agora? Como chegamos nessa situação tão crítica? Para entendermos melhor essa tribulação, três pontos devem ser destacados. A história colonial do Haiti, a comunidade internacional versus o Haiti depois da sua independência, as elites corruptas haitianas, a crise da identidade nacional e a ajuda internacional. Neste vídeo abordaremos estas questões e um pouco sobre a história do Haiti até sua independência. Meu nome é Alex Daniel, bem-vindos ao canal Curiosity. Uma colônia da Espanha durante todo o século XV e XVI. O Haiti só passou a ser uma colônia francesa no final do século XVII, depois do Tratado de Westwick. Neste tratado, Carlos II da Espanha cedeu à França a parte ocidental da ilha espanhola, que foi rebatizada como São Domingo. Quase cem anos depois, em 1777, o Tratado de Aronways claramente estabeleceu as fronteiras entre leste e oeste. Nas últimas décadas do século XVII, as colônias caribênicas se tornaram grandes produtores de cana-de-açúcar. Sua concorrência prejudicou até a economia açucareira do Brasil, que acabou perdendo sua hegemonia nesse mercado. Com isto, São Domingo se tornou uma peça central na economia francesa. Entre 1697 e 1791, navios negreiros trouxeram mais de 900 mil escravos para São Domingo. Chegando da África, os escravos enfrentavam um regime operacional de imensa brutalidade. Essa mão de obra trouxe muito dinheiro para os colunos brancos e para os cofres públicos da França. A partir de 1789, as notícias de Revolução de Paris chegaram ao São Domingo. Os escravos não foram os primeiros a se revoltarem, mas sim os fazendeiros, comerciantes e advogados da elite branca do país. Inspirados pela independência dos Estados Unidos, eles se apropriam da ideia de soberania do povo. Quando os escravos veem os colunos brancos e os mulatos brigando entre si, aproveitam a oportunidade desses distúrbios para se organizar e se rebelar. Isso é algo que pega todos de surpresa. No dia 14 de agosto de 1791, uma cerimônia de voodoo foi realizada sob a direção do padre jamaicano voodoo, Dutch Bookman. Nesta reunião, os escravos teriam firmado um pacto através de uma cerimônia, o sacrifício de um porco aos lois. Divinidades de voodoo. Este evento marcaria o ato inicial da grande luta de libertação contra os colunos brancos. Essa alegação leva a uma insulição na noite do dia 22 a 23 de agosto de 1791. Em 1793, uma nova guerra estourou na França, entre a França revolucionária e as monárquias da Inglaterra. Consequentemente, a Inglaterra invadiu a São Domingo. Diante da iminência da invasão britânica de São Domingo, em agosto de 1793, um revolucionário francês, Sontunax. Sentiu que a única maneira de reunir os escravos, a causa revolucionária da França, é envolvê-los no exército. Para isso, ele assinou um decreto não oficial de abolição da escravidão. Em meio a este caos, surge a principal figura da Revolução Haitiana, François-Dominique Toussaint, mais conhecido como Toussaint Louverture, neto do primeiro rei de Alada, um dos reinos poderosos da região Garou-de-Guenon, na África. Ele começou o seu envolvimento na guerra, servindo os interesses da Espanha. Depois se aliou à França. Louverture gradualmente elimina todos os seus rivais e expulsa até Sontunax da ilha. Em 1799, Napoleão assumiu o poder na França. Enquanto isso, Louverture busca restabelecer a vida econômica de São Domingo e revive o sistema do Plante. Suas ações e decisões começam a revelar a intenção de declarar a independência da França. Especialmente quando proclama uma nova Constituição que o nomeia como governador vitalício. Além disso, anexa toda a parte oriental da ilha, uniliteralmente e sem mencionar a França. Para Napoleão, esta foi a última gota da água. Ele enviou Charles Leclerc, general do exército francês, com um exército de 10 mil homens para invadir o São Domingo. No dia 7 de junho de 1802, Toussaint foi convidado pelo Leclerc para uma conversa, o CAP, cabo haitiano. Mas assim que ele chega, é preso. Toussaint, Louverture e sua família foram embarcados no mesmo momento para a França. Enquanto que ele estava embarcando, ele pronunciou suas palavras mais famosas. Ao me derrubar, você derrubou o tronco da liberdade. Ele se renovará porque suas raízes são inumerosas e profundas. Toussaint foi preso em Fortejo, na França, e morre no ano seguinte com frio e fome. Assim que Toussaint foi disposto, Napoleão decidiu restaurar a escravidão na colônia. Porém, em maio de 1803, Napoleão entrou em guerra contra a Inglaterra e passou a gradualmente perder todo o controle de São Domingo e seus escravos. De maio a outubro de 1803, os escravos, dirigidos pelo valente soldado Jean-Jacques de Salines, ex-escravo, quem substituiu Toussaint Louverture, liderou a batalha, a revolução, até a independência. Na noite de 18 de novembro, a última batalha desse capítulo sangrente foi travada, a Batalha de Vertier, um símbolo de luta escrava e da libertação dos negros. A vitória dos escravos rebeldes marcou o fim da escravidão em todo o território do São Domingo. Em 1804, de Salines proclamou a independência desse novo país, o renomeando de Haiti. O nome que significa Mãe das Terras, na língua nativa da ilha. É uma homenagem à sua história pré-colombiana ou antes da chegada de Cristóvão Colombo na ilha. De Salines promove uma nova constituição, que eu declaro imperador vitalício e defini todos os haitianos como negros, independentemente da cor da pele. Todos os negros que pisaram nessa terra são automaticamente livres. O Haiti entrou para a história como era o primeiro Estado moderno fundado e governado por negros, escravos que conquistaram sua liberdade pela luta armada e se formaram o primeiro país do mundo moderno a plenamente abolir a escravidão. A história colonial do Haiti foi marcada por batalhas, sangue e opressão. Uma guerra árdua em nome da liberdade e igualdade. Infelizmente, sua independência não foi uma notícia bem recebida pelas potências da época. A liberdade que foi tão esperada pelos escravos não foi o suficiente para trazer bons tempos para a ilha. Assim que o país se declarou independente, começou a sofrer severas punições das potências naquela época. Isolamento político e boicotes econômicos desolaram a economia haitiana e estrangularam o país financeiramente. No próximo capítulo, focaremos na luta do Haiti para alcançar seu reconhecimento como Estado soberano. Analisaremos também as diferenças entre a Primeira República Negra Independente e seu vizinho, Estados Unidos, que conquistou sua independência na mesma época. Deixe seus comentários. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri